Eu estou com um grupo que cada um tem a sua profissão, né? Aqui temos economista, professor, contabilistas, pessoas que trabalham com computação e outras profissões. Aqui estamos em três, quatro, são sete, mas o total é de 20 pessoas. Eles trabalham todos num projeto de paz, uma paz um pouco diferente, paz laçada. Você sabe o que é isso? Esse projeto foi montado em Matão por voluntários, são mais de 20 voluntários hoje, e é sobre isso que nós vamos falar para que você conheça esse projeto. Eu vou conversar primeiro com o Caio. Caio, fala um pouquinho desse projeto, paz laçada. O que é esse projeto? Exatamente, Beto. Esse projeto é um projeto de voluntários, sem fins lucrativos. Surgiu em 2002 aqui em Matão, com a ideia do nosso amigo Fabrício Sanas, né? Ele é um projeto que estava parado até o ano passado, né? A gente resolveu retomar isso com os nossos amigos, né? Voluntários da paz laçada, né? E formamos esse grupo, fizemos um curso preparatório com um professor profissional de teatro, e agora estamos em ações comunitárias, ações nos hospitais, no asilo aqui de Matão, como também a nossa Associação do Câncer, para levar um pouquinho de alegria para o pessoal que está internado, ou cometido por alguma dificuldade. O nome já diz quase tudo, vocês fazem um pouquinho de palhaçada ali para alegrar o pessoal. Exatamente, o remédio é exatamente esse, né? Os doutores da alegria, que a gente brinca, né? Nossa medicação é alegria, análise de palhaço, fantasia, e grande amor e felicidade para o pessoal que está internado. Bem, Fabrício, você foi o fundador desse grupo aí, como que surgiu essa ideia de você fazer esse grupo aí, palhaçada, animar o pessoal que realmente está passando por dificuldades, está passando por uma doença, né? Está aí no asilo. Como que surgiu essa ideia? Bom, como ele falou isso em 2012, surgiu a ideia, nós somos da comunidade espírita, nós somos da União das Sociedades Espíritas de Matão. Então o projeto surgiu comigo e com o Cordinha, que não está aqui com a gente presente, com a ideia de levar justamente um pouco de alegria, um pouco de paz de uma forma diferente, com uma irreverência diferente. E não é só fazer rir, é confortar as pessoas por aqueles instantes. Então, naquele momento, aquela pessoa está doente, mas por aqueles instantes ela vai sorrir, ela vai conseguir amenizar um pouco, melhorar o ambiente que nós estamos, não só, como o Caio disse, não só no hospital, mas no asilo, para campanhas do câncer. Então nós queremos levar alegria para todos aqueles que nós pudermos, dentro das nossas possibilidades, nós queremos fazer isso. sorrir é sempre um bom negócio. Com certeza, né? Um projeto muito bom, muito legal. Lázara, como que é a experiência? Você é professora e, de repente, você põe um nariz de palhaço e vai lá para alegar pessoas que estão precisando desse carinho, desse afeto, dessa companhia. Exatamente isso. Está ligado também um pouco a minha profissão, a questão da alegria, né? Que eu trabalho com criança já há mais de 18 anos e essa coisa da alegria sempre foi um objetivo meu também. E entrar nesse projeto e poder estar realizando isso foi uma coisa maravilhosa, até porque a gente tem a oportunidade de levar conforto, de levar alegria, de levar felicidade para aquelas pessoas que estão passando por um problema difícil naquele momento, né? Acamados, tem pacientes idosos que há muito tempo não sorrirem. Às vezes, só o colorido, só o sorriso da gente já desperta neles a esperança, já desperta neles um sentimento bom. E esse é o nosso objetivo, né? Despertar coisas boas que estão ali adormecidas pela dor e a gente consegue despertar através do sentimento. Já diz um antigo ditado, a maior tristeza do mundo é não saber sorrir. E é isso que o Paz Laçada faz, faz você sorrir. Obrigado!